Nesse vídeo eu quero mostrar pra você melhores celulares por até R$ 1.500. E ó, tô até com alguns deles aqui na mesa, mas vou mostrar tudo pra você ao longo do vídeo. Bora lá! E eu quero aqui começar falando sobre o Poco M5, um novo lançamento aí da Poco pra você ficar de olho nessa faixa de preço e você já consegue adquirir nesse preço aqui no Brasil. E eu quero começar aqui falando sobre a sua tela, porque aqui no Poco M5 nós temos uma tela de 6.58 polegadas do tipo IPS LCD trabalhando com a taxa de atualização de 90 Hz. Só que ao toque é uma taxa de 240 Hz. Então tem uma experiência legal em velocidade comparada até a alguns outros modelos que eu vou mencionar aqui na lista. Ele possui impressão digital no seu botão Power e caso até queira saber como é que faz pra adicionar dá uma olhada nos vídeos que eu fiz de dicas e funções do Poco M5. E ainda sobre a tela, a resolução dela é uma resolução Full HD+. Então você tem uma qualidade de imagem bem legal. Ele já vem com o Android 12 de fábrica trabalhando na MIUI 13. Então você tem um sistema operacional bem atualizado. E pra você que é gamer, ele tem o processador aqui presente, que é o Helio G99 da MediaTek. Que vai te atender aí para as atividades básicas dos seus aplicativos que você precisa utilizar para o dia a dia. E sim, dá pra você arriscar uma jogatina. Ele tem três modelos disponíveis no mercado e aqui o preço que eu trago já é a versão maior. Agora eu quero falar sobre os conjuntos de câmeras. Temos aqui uma câmera principal na parte traseira de 50 megapixels, que é o grande destaque aqui realmente do aparelho. Temos uma câmera macro de 2 megapixels. Pois é, aqui no Poco M5 nós temos uma câmera macro e também nós temos o sensor de desfoque. É aquele que desfoca o fundo e deixa você focado ou objeto focado. Já que na parte da câmera frontal nós temos 5 megapixels presentes. Eu confesso que se você for uma daquelas pessoas que prioriza bastante qualidade de imagem na câmera frontal, talvez o Poco M5 não vai ser o mais ideal para você ver o restante dos celulares aqui da lista, para assim você tirar suas conclusões sobre qual vale mais a pena, né? Ele consegue gravar em Full HD a 30 fps, tanto na câmera traseira como também na câmera frontal. A tecnologia aqui presente é a 4G. Ele vem com uma bateria de 5.000 mAh e consegue ter um carregamento rápido de 18 watts. Se você precisa utilizar dois chips de operadora para um celular, saiba que você vai ter dois espaços exclusivos, mais um separado para o cartão de memória micro SD. E aí, se você for aquela das pessoas que, ó, deixa o celular acontecer isso aqui, ó, cair no chão, bater, saiba que nós temos o Gorilla Glass presente, que é uma película de vidro colocada para proteger os aparelhos não somente de arranhões, mas também de, ó, quedas acidentais. A gente sabe que, na prática, muitas vezes, quando o celular cai no chão, ele acaba sendo se danificado. Então, como eu sempre recomendo, coloca uma capa, coloca uma película para não ter, assim, dor de cabeça. E falando até sobre a estrutura dele em relação ao Gorilla Glass, também quero te lembrar da estrutura que nós temos aqui nessa traseira, que lembra um couro. Sério, é uma experiência bem interessante até, porque não pega marca de dedo, também não pega reflexo, acaba sendo um celular bem legal para quem se preocupa com essa área. Até para arranhar em si, não vai ter tanta facilidade, com exceção na área onde nós temos aqui realmente as suas câmeras, que aqui pega marca de dedo, pega reflexo, e parece também que é um pouco mais suscetível a arranhões. Temos NFC aqui presente, o seu Bluetooth é o 5.3, é o Bluetooth mais avançado aqui da lista. Só que o seu som, ele é um som mono, porém temos o infravermelho aqui presente. Você consegue encontrar o Poco M5 no momento em que eu gravo esse vídeo, na faixa dos R$ 1.400. Entre os modelos aqui presentes, ele acaba sendo um dos mais baratos, então vale a pena, se você achou o conjuntinho técnico dele legal, ficar de olho. Agora eu quero falar sobre o Poco M4 Pro 4G. Olha, esse é um celular muito legal para você ficar de olho nessa faixa. Ele vem com uma tela de 6.43 polegadas, e o que acaba sendo bem favorável para você querer adquirir ele, que é uma tela AMOLED. Caso você não saiba, uma tela AMOLED, ela fornece aqui para a gente cores mais vivas, ela fornece também para a gente um brilho e contraste superior a outro tipo de tela, que é do tipo IPS LCD. E a resolução dessa tela, ela é Full HD+, trabalhando com a taxa de atualização de 90 Hz. Ele tem impressão digital no seu botão Power, e existem duas versões para você adquirir. Se eu fosse te indicar, é claro que eu te diria para pegar a que tem mais espaço de armazenamento e memória RAM. Se você dá uma olhadinha nos links que eu deixei na descrição sobre cada modelo que eu irei passar aqui, você vai ver que a versão de 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, está na faixa de realmente R$ 1.500. E para você acabar não perdendo essas oportunidades que passam quando eu solto aqui um vídeo, dá uma olhadinha se está inscrito no canal, se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado, porque assim sempre quando eu lançar aqui um vídeo novo, você já vai saber em primeira mão. O Poco M4 Pro 4G vem com um processador Helio G96, que vai fazer um trabalho legal para você utilizar tanto em aplicativos para o seu dia a dia, e dá sim para você fazer uma jogatina legal, Free Fire, COD, você vai conseguir jogar sem problema nenhum. Mas é claro, não é o maior desempenho do mundo, mas dá para você passar o seu tempo. Embora não tenha pego o celular em cima, uns para testar, segundo os testes feitos pela Kimovil, a sua pontuação na AnTuTu foi de 335 mil pontos, uma pontuação bem aceitável no celular nessa faixa de preço, com uma tela bem legal, como eu já mencionei aqui, e outras partes dos conjuntos que eu irei continuar aqui falando. Dentre elas as câmeras, porque temos um conjunto de câmera bem legal por essa faixa de preço, dando destaque para a sua câmera traseira principal de 64 megapixels, além da câmera grande-angular de 8 megapixels, câmera macro de 2 megapixels, e o seu sensor de desfoque de 2 megapixels também. Já na parte frontal, a sua câmera é de 16 megapixels, e ele consegue gravar em Full HD, seja na câmera traseira ou seja na câmera frontal. A tecnologia de presente é a tecnologia 4G, e a sua bateria é de 5.000 miliampere hora, que tem a carga rápida de 33 watts. Nos testes feitos, ela tem um carregamento de mais ou menos em 61 minutos, de 0 a 100, algo muito bom. Ele possui dois espaços de chip de operadora, mais um espaço exclusivo do cartão de memória microSD. O Bluetooth é o 5.1, tem NFC presente e um som estéreo. A sua estrutura é de policarbonato, tem uma proteção também contra a poeira, e também tem a proteção Gorilla Glass, que é aquela película de vidro para ajudar os celulares a não ficarem arranhando, e também caso ocorra queda acidental, que ele não seja tão danificado. Então, Poco M4 Pro 4G é uma opção bem legal para você ficar de olho. Agora eu quero falar com você desse carinha aqui, Poco M5S. Acabei mostrando um pouco para você no outro celular, mas agora trazer ele em detalhes. E aqui no Poco M5S, igual o que acontece no Poco M4 Pro, nós temos uma tela do tipo AMOLED, e o tamanho também é o mesmo, é 6.43 polegadas, uma tela bacaninha. Claro que tem celulares com telas maiores, mas se você ou não dessas pessoas te curte tanto de celular com tela grande, essa daqui vai te atender bem. Só que aqui a velocidade de tela é de 60 Hz. Temos impressão digital no seu botão Power, a resolução dessa tela aqui é uma resolução Full HD+, então tem uma qualidade de brilho boa, vai ter experiência legal em vídeo, não tanto assim como o Poco M4 Pro 4G, levando em consideração a velocidade de tela, e temos três versões disponíveis no mercado. Claro que eu estou trazendo aqui no vídeo a versão com o melhor conjunto técnico. E fica de olho, viu, para você acabar não achando que está comprando um celular mais barato, mas que na verdade o armazenamento interno dele seja diferente, hein. O processador aqui presente é o Helio G95, que acaba fazendo um trabalho um pouquinho melhor do que no Helio G99 aqui do Poco M5. Então você vai ter um desempenho um pouco melhor em jogos, na fluidez para usabilidade do dia a dia também, e ele vem com o sistema operacional do Android 12 também já atualizado e a MIUI 13 presente. E um dos destaques do Poco M5s é o seu conjunto de câmeras, porque aqui na parte traseira nós temos uma câmera de 64 megapixels, que faz um trabalho bem legal. Temos uma câmera grande-angular de 8 megapixels, sua câmera macro de 2 megapixels, e também o seu sensor de desfoque de 2 megapixels presente. Já na frontal nós temos uma câmera de 13 megapixels, e o que é legal dele é que ele consegue gravar em 4K, na câmera traseira, e em Full HD na câmera frontal. Então se você está aí procurando o celular nessa faixa de preço, está focado um pouco mais em câmera, o Poco M5s talvez te atenda melhor. A tecnologia aqui presente é a 4G, a sua bateria é de 5.000 mAh, só que ele tem a capacidade de carregar a 33 watts de potência, e o seu carregador que vem na caixa já fornece essa capacidade para a gente. Ele possui dois espaços para chip de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Ele tem uma estrutura de plástico, mas a presença do Gorilla Glass 3 presente, né? Como eu já informei antes, para proteger de quedas acidentais, de arranhões também, o que acaba sendo algo bem bacana. NFC também temos aqui presente, som estéreo, Bluetooth 5.0, e você consegue encontrá-lo na faixa de 1.500 a 1.550 reais no momento em que eu gravo esse vídeo. Agora o próximo da lista é o Galaxy A23, um celular da Samsung também que eu não poderia deixar de falar aqui nessa lista. Ele vem com uma tela de 6.6 polegadas, do tipo TFT LCD, de 90 Hz a sua taxa de atualização. Possui também impressão digital no seu botão Power. A resolução da sua tela é uma Full HD+, a sua tecnologia aí presente. É a tecnologia 4G. Ele possui 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Só que tem a função da RAM+, que concede até mais 4 GB de RAM, ficando com um total de 8. Já está com o Android 12, trabalhando na One UI 4.1. Ele possui o processador Snapdragon 680, que eu diria que nessa faixa de preço não seria o forte dele o processador. Mas ele tem um conjunto técnico de câmeras interessante, sendo a sua principal de 50 megapixels, com uma lente própria da Samsung, uma grande angular de 5 megapixels, sua câmera macro de 2 megapixels e o seu sensor de desfoque de 2 megapixels também. Já a sua câmera frontal é de 8 megapixels e ele consegue gravar em Full HD a 30 fps, na câmera traseira e na câmera frontal. Já a sua bateria é uma bateria de 5.000 mAh e tem a possibilidade de carregamento de 25 watts de potência. Possui dois espaços para chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. A sua proteção Gorilla Glass é o Gorilla Glass 5, sendo um dos melhores aqui da lista em proteção. Ele também tem NFC presente e o seu Bluetooth é o 5.0. Você consegue encontrar o Galaxy A23 na faixa de R$ 1.400 a R$ 1.500. E o próximo da lista é o Galaxy M23, que olha, entre os celulares aqui da lista, talvez ele seja um dos mais interessantes mesmo para você pegar. A sua tela é de 6.6 polegadas. Também do tipo TFT LCD, mas com uma taxa de atualização de 120 Hz. É o único celular que tem 120 Hz de taxa de atualização. A sua impressão digital também é no botão Power. A resolução da tela é Full HD+. E se 120 Hz da tela já é legal para experiência em vídeos e em jogos, saiba que o processador também presente é o melhor da lista. Estamos falando do Snapdragon 750. Nós temos 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E o que é legal ainda é que a gente tem a possibilidade de utilizar a RAM Plus, que concede a possibilidade de tirar parte do armazenamento interno e converter em memória RAM. E essa possibilidade é de 6 GB. Ou seja, você sai de 6 GB de RAM para 12 GB de RAM. Olha que beleza para você que gosta de jogar, hein? Já os seus conjuntos de câmeras, nós temos uma câmera principal também de 50 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e a sua câmera grande-angular de 8 megapixels presente. Já na parte frontal, nós temos uma lente de câmera de 8 megapixels e ele consegue gravar em 4K na câmera traseira e na câmera frontal a Full HD a 30 fps. Já a sua bateria, nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh com a potência de carga na velocidade de 25 watts. A tecnologia presente no Galaxy M23 é a tecnologia 5G, o que é algo muito bom para você que está aí procurando o celular. Nessa faixa de preço, que já tem essa tecnologia, espaço para chips de operadora, saiba que existem dois e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Ele tem uma estrutura de plástico, mas o Gorilla Glass também aqui presente é o Gorilla Glass 5. Possui NFC, o Bluetooth é o 5.0 e também vem com a tecnologia Dolby Atmos, que só pode ser aproveitada mesmo quando nós estamos com o aparelho conectado a, por exemplo, um fone de ouvido para ter a experiência dessa tecnologia presente. O preço dele você consegue encontrar na faixa mais ou menos de R$1.350 a R$1.500. É um celular também para você ficar aí de olho e agora eu quero saber de você. Qual desses modelos você mais se interessou? Deixa para mim nos comentários, não se esquece de dar uma olhadinha nos links na descrição. Adquirindo por esses links você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.